cheguei gente do brasil hoje uma receita de pizza pra vocês fazerem em casa não é pra vocês vender mas se vocês quiserem vender não tem problema vocês podem fazer para vender também mas o processo aqui é pra fazer em casa pra vocês reunir a família e fazer pizza em casa como assim vai ficar muito mais suave pra você no bolso se você reúne sua família e fazer o que cada um da família ajude um pouquinho nos ingredientes que vai na pizza você já sabe fazer a pizza aí você combina com seus familiares reúne toda a família em casa faz pizza todo mundo come e você terá o prazer de fazer a própria pizza e assar em casa e todos comerem a pizza que você fez é que maravilha não é legal então eu vou ensinar vocês o que eu faço aqui eu fiz aqui em casa para a família reunir todo mundo ficou todo mundo feliz cada um escolhe o seu sabor aí a gente vai produzindo aqui os sabores que eles querem metade você vai fazer você produz a pizza e eles falam sabores e você vai pegar os ingredientes e vai jogando em cima da pizza não precisa ser aquele negócio pizza de tal tem que ser só aquilo não faça os sabores que todo mundo quer você vai satisfazer todo mundo e vai dar o prazer para você fazer isso então vocês vão ver aqui nesse vídeo como é que eu fiz isso e como é que foi a alegria aqui das pizzas como ficou ficaram as pizzas ó ficou muito boa vocês podem utilizar essa massa para fazer para vender mas o intuito aqui do vídeo é ensinar você fazer em casa quero falar pra vocês a respeito do meu programa por dentro da confeitaria todas as terças feiras eu estou ao vivo aí por dentro da confeitaria dando pra vocês dicas falando sobre confeitaria sobre várias coisas respondendo a várias perguntas que me perguntam ainda quando o programa está no ar então é muito legal se você ainda não conhece venha conhecer é toda terça feira às 20 horas aqui no youtube comigo chefe ronaldo zara por dentro da confeitaria é legal você vai às vezes você tem um conhecimento você quer passar para alguém você vem aqui você fala e o seu conhecimento comigo aqui a gente vai passando com outras pessoas e todo mundo fica feliz fica aprendendo e todo mundo vai agregar mais conteúdo mais sabedoria na vida profissional deles então vamos para o vídeo antes de vocês e para o vídeo é claro se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações compartilhe com o globo é claro já compartilhe esse vídeo também e já deixe seu like se assim quiser nos ajudar vai ficar muito legal para nós faça isso por nós e vamos que vamos para o passo a passo lembrando que é uma pizza para fazer em casa não vamos ter aqui a utilização de um forno a lenha é sim um forno tradicional de casa quando eu uso aqui e vocês vão agregar isso na pizza fica muito boa só não vai ter aquele jeito de pizza feita forno de lenha mas fica saborosa e vocês vão ver aqui quando a pizza estiver rolando aqui ó tá vendo vou mostrar aqui para vocês um pedacinho dá uma olhadinha olha como ficou a pizza olha só que pizzas lindas que ficaram essas quatro pizza que fiz aqui para minha família cada um reuniu um pouquinho deu uma verbinha cada um ficou suave para todo mundo a partilha então olha só que beleza pura então essa aqui foi a pizza que eu fiz aqui em casa e olha que beleza então quer fazer ela em casa quer saber como eu fiz segue o passo a passo todinho para vocês ver que vocês vão entender segue lá e vamos aos ingredientes da massa farinha água açúcar sal fermento para pão ovos e óleo agora os ingredientes dos outros recheios vamos utilizar mussarela queijo provolone frango desviado e temperado a gosto tomate azeitonas calabresa molho de tomate bacon frito em cubinhos orégano manjericão e um requeijão ou catupiry vou misturar agora esses quatro ingredientes para fazer o recheio das bordas das pizzas fica muito cremoso e muito saboroso agora vamos fazer a massa vou colocar um pouco de água e no fermento e misturar que diz até que dissolva completamente em seguida colocar junto com a farinha em seguida acrescentar os ovos açúcar óleo e um pouco da água vamos misturar um pouco em seguida acrescente o restante da água e continue a misturar o sal vou deixar esperando um pouco assim que a massa começar a ficar homogênea adiciono o sal continua misturar e retiro do tacho e coloco na mesa para sovar vou salvar até que comece a desgrudar da mesa quando estamos sovando ela vai perdendo esse estado grudento que vocês podem perceber está meio grudento então vai ficando macia e lisa não precisa jogar farinha mas se quiser só polvilhe uma camada fininha de farinha e vai sovando até obter esse ponto liso de uma massa enxuta macia e boa para trabalhar use um raspador se quiser que fica mais fácil para manusear a massa depois de alguns minutos fica assim a massa macia e enxuta divida a massa em quatro partes iguais de preferência se vocês tiveram uma balança aí vai ficar muito melhor porque aí vai dar um preço um peso aproximado aí de 355 gramas cada pedaço bolei os quatro pedaços e coloque farinha na mesa e coloque as quatro bolinhas cubra com plástico deixe descansar por dez minutinhos após o descanso de dez minutinhos retire o plástico e coloque elas todas no canto pegue uma das bolinhas e coloque no centro da mesa com bastante farinha coloque bastante farinha por cima e com o auxílio de um rolo vamos trabalhar a nossa massa aqui vai abrindo a massa de forma que a massa vai ficando redonda totalmente redonda utilizei um disco de pizza desse de alumínio para ter noção do tamanho que vou utilizar aqui para fazer como vou fazer borda o que passo deixe dois a três dedos a massa a mais do disco de pizza coloco em cima e vou colocando o recheio que fiz para colocar nas bordas com a utilização de uma colher eu vou espalhando esse recheio totalmente na lateral da nossa pizza a gosto aqui esse recheio vou usar para duas pizza após colocar o recheio pincele com água em volta de todo o recheio para grudar a borda e vou fazendo esse processo que vocês estão vendo e apertando levemente a jeito a pizza na forma na forma para ficar perfeita essa já essa pizza já coloquei a massa dentro da forma abrir e coloquei dentro da forma e deixei uma pequena estrutura por volta para que o recheio fica perfeito na pizza em seguida coloque o molho a gosto em cada uma delas e espalhe por toda a pizza com auxílio de uma colher vamos fazer esse processo em todas as massas de pizzas que fizemos vamos rechear essa primeiro nessa estou colocando mussarela a gosto e espalhando por toda a massa por cima estou colocando um pouco de provolone a gosto para ter um sabor de dois queijos no centro da pizza onde na borda teremos um sabor diferente de resqueijão com azeitonas bacon e orégano e decore com azeitonas manjericão tomate e orégano nessa vamos rechear com calabresas em rodelas por toda a massa enfileirando uma sobre a outra por cima vou colocar provolone e mussarela e fechar toda a calabresa espalhando com os dois queijos como aqui é a gosto da família claro a família está toda aqui reunida então eles têm o privilégio ea prioridade de pedir aquele sabor que eles desejam então aqui as pizzas são feitas ao sabor deles me pediram para colocar cebolas bem finas na metade da pizza e na outra metade colocar tomate e azeitonas e espalhar um pouco de orégano por cima de toda ela isso que é o legal legal é você poder juntar sua família e fazer pizza para eles e aí você faz o gosto de cada um vai agregar alegria para cada um e cada um vai ficar satisfeito aí você vai ter o prazer de produzir os sabores e agradar a todos agora vamos rechear esta aqui é mussarela por toda pizza tem pessoas que têm essa preferência de sabor aí uns pediram para colocar cebola na metade aí uns pediram para colocar cebola na metade cada um tem o seu gosto então aqui eu vou atender ao gosto de cada um isso que é bacana você se atende a todos e a todos os gostos e todos ficam felizes então vamos continuando aqui salpique orégano por cima e decore com tomate e manjericão já essa agora é a de frango me pediram para caprichar no frango então vamos caprichar no frango e espalhar bem espalhei uma farta camada por toda a pizza coloquei todo provolone que sobrou e toda mussarela essa vai ficar caprichada espalhei bem por cima do frango decorei com azeitonas e tomate e é claro finalizei com orégano isso porque todos me pediram esse essa pizza levei para assar e olha o resultado lindas e saborosas pizzas é de dar água na boca não é é claro você vai ter que fazer para saber para ter o prazer de sentir esse sabor o maior prazer é sentir a felicidade de cada um você só vai sentir o que estou falando e saber o que estou falando se um dia fizer essa experiência bom agora é hora de cortar as pizzas e olha o resultado corte em oito pedaços iguais e agora é só comer e agradar a toda a família bora lá bom tá aí finalizei a pizza todo mundo comeu alegria foi total aqui foi uma alegria imensa todo mundo comeu ficou satisfeito vocês viram como foi fácil fazer se eu sei fazer eles agregam valores para ajudar o fazer todo mundo se reúne faz a pizza fica legal todo mundo come e ó vamos que vamos reuniu a família todo mundo ficou horas junto às vezes não consegue reunir todo mundo você consegue reunir sua família todo mundo fica feliz todo mundo fica junto é claro que cada um fazendo sua distância aí e tudo beleza pura só alegria faça e se quiser vender também na pizzaria sabores assim então fica a critério de cada um de vocês usar o que vocês quiseram aí aqui eu vou colocar mais ou menos o que eu usei de recheio do ingrediente da massa da pizza eu vou colocar corretamente mas os recheios aqui aleatório vocês fazem aqueles recheios que vocês quiserem o quanto vocês quiserem não tem nada de específica que tem colocar isso tem que colocar aquele aqui não a família pediu vocês atendem a família eu quero uma pizza de queijo com isso com aquilo vai lá e faz tão legal vão ficar feliz vão comer é o gosto deles ou faz para eles e você vai ficar feliz em saber que você fez eles ficarem feliz isso é o mais importante e o mais alegre então continue com a gente terça-feira e todas as terças não esqueçam por dentro da confeitaria comigo e com todas as pessoas que participam manda suas perguntas nós respondemos e ao mesmo tempo outras pessoas têm sabedoria tem alguma criatividade alguma coisa que possa passar para o outro que do outro lado e passa para mim eu passo todo mundo compreende todo mundo entende e todo mundo vai aprender melhor então se você quer me seguir siga também nas redes sociais instagram facebook e aqui no youtube e o programa que eu estou aí no ar que é o por dentro da confeitaria claro então fiquem com deus até o próximo vídeo se deus quiser e o bom deus que é sempre isso da gente fui